É como se o pensamento da rosa, a obra da rosa, fosse uma espécie de um tecido colorido em que a gente vê dois fios tecidos juntos, um azul, outro vermelho. Vamos supor que um é azul e que o outro é vermelho. Mas como é um tecido artesanal, não é um tecido feito em uma fábrica, o que acontece é que muitas vezes o azul fica mais forte e outras vezes o vermelho fica mais forte. É uma coisa que não é totalmente igual, equilibrada. O azul predomina nas épocas de paz, nas épocas de calmaria, quando as massas trabalhadoras estão quietas, quando elas se deixam explorar em silêncio, sem resistência nenhuma. E o fio vermelho domina nas épocas de contradições abertas, nas épocas de luta, de classes abertas, que é o que está acontecendo agora no nosso país, no mundo em geral e no nosso país em particular. Momentos de luta de classes abertas tem essa grande vantagem, a ordem começa a vacilar, você começa a ter esperança de que a coisa, que a casa caia. E a Rosa tinha essa esperança nesses momentos, quando ela aposta que um empurrão bem dado pode levar essa ordem instituída a desmoronar. Então, aí, predomina o fio vermelho. Uma metáfora, como todas as metáforas têm os seus limites, evidentemente. A obra da Rosa é atravessada ou construída pelo entrelaçamento entre dois fios condutores, ou a dialética entre dois fios condutores, se a gente quiser usar essa palavra que resolve todos os problemas. De um lado, a análise do modo de produção capitalista como um sistema que, numa lógica implacável, gera as mazelas as mais diferentes, um sistema cujas contradições impedem a sobrevivência dele, sua sobrevivência a longo prazo, e que requerem que esse sistema seja substituído por outro sistema social que satisfaça as necessidades humanas que a Rosa considerava que era o socialismo. E aqui, então, nesse fio, a gente pode dizer que aqui a teoria sabe previamente, previamente entre aspas, porque é uma questão complicada, a teoria sabe previamente o caminho da história. Do outro lado, o outro fio é a análise da história da luta de classes, e do protagonismo das massas populares, em que a experiência é a grande mestra dos oprimidos. Aqui não há saber prévio, aqui a história é a história da luta de classes, em que umas ganham, outras perdem. Não há teoria nem ciência que garanta a vitória de nenhuma das classes, muito menos das classes subalternas. O que é que há? Há uma aposta, eu usei esse termo, muito inspirada no Michel Lovie. Há uma aposta na possibilidade de vencer. A concepção que a Rosa tem do socialismo, isso é muito importante, rompe com a visão autoritária da corrente hegemônica da esquerda no século XX, o famigerado marxismo-leninismo. E rompe em dois pontos. Primeiro ponto, em que é diferente na Rosa do que era, por exemplo, nos bolcheviques, para não falar de outros, não se trata de primeiro tomar o poder e depois mudar o mundo. Isso tem que acontecer ao mesmo tempo. E um segundo ponto, socialismo e democracia são inseparáveis. durante o século XX, isso não era uma coisa evidente. Ou seja, liberdade e igualdade andam juntas. Por quê? Porque o socialismo, para a Rosa, só pode ser resultado da ação livre das massas populares. Essa ação livre é, por essência, democrática. E o caminho para chegar ao socialismo também tem que ser democrático. Meios e fins não se separam na Rosa Luxemburgo. Não dá para usar meios autoritários para chegar a um fim democrático, um fim libertário. Meios e fins não se separam. Assim, um continente após outro e em cada continente um país após outro, uma raça... Não está fora a ideia de raça. É assim, é supetão, não comenta muito, mas fala. Uma raça após outra ficam inelutavelmente sob a dominação do capital. Com isso, inumeráveis milhões caem na proletarização, na escravidão, na insegurança da existência, em suma, na miséria. E a nota da Rosa, no rodapé, é o extermínio dos povos primitivos. Ela está preocupada com isso. A instauração da economia capitalista mundial conduz a uma miséria cada vez maior, a uma carga de trabalho insuportável e a uma insegurança crescente da existência. Veja, ela repete, a insegurança da existência. Isso para ela é fundamental. No capitalismo, as pessoas não têm uma existência segura. Elas vivem sempre ali à espera de que algo possa acontecer com elas, é a verdade. Há uma insegurança crescente da existência sobre toda a superfície do globo terrestre, a qual corresponde a concentração do capital em poucas mãos. É muito atual este texto, não é? A economia capitalista mundial implica que toda a humanidade se atrele sempre mais ao trabalho penoso, sob inúmeras privações e sofrimentos, sob degeneração física e espiritual para servir à acumulação do capital. O modo de produção capitalista tem a particularidade de que o consumo humano, que em todas as formas econômicas anteriores era o fim, é apenas um meio a serviço do fim propriamente dito, a acumulação do lucro capitalista. A massa deve aprender a exercer o poder. Assim como a gente só aprende a nadar na água, só aprende a andar de bicicleta, andando de bicicleta, só aprende a exercer o poder exercendo o poder. Não tem um aprendizado prévio a isso. Não há nenhum outro meio de lhe ensinar isso. Felizmente, foi-se o tempo em que se tratava de ensinar o socialismo ao proletariado. Para os marxistas da escola de Kautz, o Kautz que é sempre o saco de pancadas da Rosa, esse tempo parece não ter acabado. Educar as massas proletárias de maneira socialista significa fazer-lhes conferências, distribuir panfletos e broxuras. Não. A escola socialista dos proletários não precisa de nada disso. Eles são educados quando passam à ação. E aí vem a divisa da Rosa, que é o verso do Fausto. No princípio era a ação. Não é como está na Bíblia, no princípio era o verbo, mas sim, no princípio era a ação. É aqui a divisa. E a ação consiste em que os conselhos de trabalhadores e soldados se sentem chamados a tornar-se o único poder público em todo o império, em todo o Reich, e aprendem a ser. Só desta maneira podemos minar o solo, a fim de que se torne maduro para a transformação que deve coroar nossa obra. Ela defende a ideia de que a disciplina partidária não significa submissão das bases à direção. Uma frase dela, a massa proletária não precisa de um líder no sentido burguês. Ela em si é seu próprio líder. A massa é seu próprio líder. Ela está polemizando com a social-democracia. Então, a Rosa vai, como eu já sempre digo, elaborando suas ideias na polêmica. Então, agora, aqui é contra a social-democracia. O verdadeiro líder político é aquele que esclarece, que destrói a cegueira da massa, a expressão dela, que transforma a massa em liderança e, assim mesmo, em instrumento da ação de massas conscientes. O líder é aquele que sai do seu papel de líder. É aquele que consegue transformar a massa em líder de si mesma. Com a quimera de, primeiramente, fazer entrar todo o povo trabalhador nos quadros do partido, em vez de fazer história, simplesmente andamos às voltas, num círculo vicioso. Quanto mais as nossas organizações crescerem, compreenderem centenas de milhares e milhões, tanto mais forçosamente crescerá o centralismo. Mas, com isso, também, a pequena porção de conteúdo político e intelectual, de iniciativa e decisão, que tiver sido efetivada pelas organizações na vida cotidiana do partido, será inteiramente transferida para os pequenos colegiados no ápice. Os líderes das associações, os líderes dos distritos e os parlamentares. O que sobrará para a grande massa de membros serão as obrigações referentes às contribuições financeiras, distribuição de panfletos, às eleições e ao serviço de conseguir votos, à agitação em casa, com vistas à assinatura de jornais e similares. Ou seja, para as bases, fica reservado o quê? Às tarefas subalternas, aquelas coisas mais chatas de fazer. Obrigado. 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 Obrigado.